Semana Econômica Casa dos Cereais, ofertas imbatíveis para a sua semana, confira! Amaciante Mombiju 2 litros 4,65, macarrão Madre Massa 500 gramas 1,39, farinha de milho sinhar 500 gramas 99 centavos, creme de leite Nestlé 300 gramas 3,19, linguiça calabresa frango sul 10,9 o quilo, manteiga mococa 500 gramas 8,99. Casa dos Cereais, aqui tem economia! Casa dos Cereais, aqui tem economia!